Fala, galera. Aqui é o Luiz Felipe Freitas, passando para avisar que você acompanha as nossas lives às segundas e quintas, das 5 às 7 da noite, na Twitch da TNT Esportes. Twitch.tv barra TNT Esportes BR. Agora, se delicie com os nossos cortes. Fala para a Taz, Rafa, o dia que eu não testei o áudio. Alô, som, som. Alô! Tá saindo. Pô, tu foi canário agora, certeza. Esse berro foi doireza. Aí depois tu reclama. Papo reto. Já perderam unha, já? Não, nunca perdi. Perder toda não, perder toda não. Pô, lembro de uma vez que eu estava na academia, início da academia, fui pegar aquela porra daquele halter, 10 quilos na unha do, no dedão do pé. E eu, obviamente, pô, queria me expor na academia, fiz o famoso grito pra dentro, aí fingi que abaixei pra pegar alguma coisa. Tu não gritou? Pô, moleque, garoto novo na academia. Aí fui pra casa, mano. O Betrô não foi jovem, não. O Betrô não foi jovem, não. Pô, mano, tem horas que não tem como, tá ligado? Cara, a postura, tipo assim, a postura vai até onde a dor aguenta, mano. Moleque, foi desesperador. Achei aqui, ó. É esse vídeo aqui. O canal dele é uma obra de arte, né? Eu achei o canal dele e eu mandei pra certeza porque o trailer do canal é muito foda. Bota aí o primeiro trailer. Bota aí, bota aí. Isso aí é o primeiro vídeo do canal, ele falando assim, o que que vai rolar aqui? Exatamente. Ele tá divulgando pras pessoas o conteúdo dele. A gama de temas que ele vai abordar. Vai. Eu sou o Sérgio Maroni e aqui nesse canal você vai conhecer um pouco do meu trabalho como ator e apresentador, mas eu também vou falar sobre diversos temas como sexo, flerte, culinária fit, desenvolvimento pessoal, inspiração, consumo consciente, lixo zero. Cê é o bichão mesmo, hein, doido? Sustos engraçados e muito mais. Aqui também a gente tem bate-papos interessantes com pessoas inspiradoras como Padre Fábio de Melo, Monja Coen e aqui a gente também celebra notícias boas, vê vídeos que divertem, emocionam e fazem a diferença no nosso bem-estar. Só coisas boas pra você sempre. Então não deixa de se inscrever aqui no canal e também não se esqueça de ativar o sininho de notificações pra ser avisado toda vez que eu subir um vídeo novo. Fechado? Divirta-se. A vontade de vir é grande, mas a de chorar é mais... Cara, tem um vídeo dele que eu tava vendo esse vídeo em live, ele lendo um conto erótico. Não, para, certeza. E ele tá o tempo todo com uma cara de querendo seduzir essa pessoa. Arrabar a qualquer momento. Moleque, e aí os comentários são várias tiazonas. Várias, moleque. Tipo assim, fiquei molhada. E os comentários são as mães solteiras que precisam de... Moleque, é um negócio de doido, de doido, de doido. É, é muito forte. Eu sinceramente não sei como é que eu cheguei nesse conteúdo. Na verdade ele chegou até você, né? O que aconteceu? Pra quem não sabe, ele tem tipo dois metros de altura. O maluco é gigantesco. Que demais! Aí, mano, eu falei, caralho, Cazé, o homem tá aqui. E aí, depois de mó tempão, eu não bebi, né? Fiquei sóbrio o tempo todo. Isso é grave. Mas aí eu falei, ah, cara, eu falei, amor, vou lá. Ela, a cova já fica revoltada, né? Desesperada, né? Pedro, pô, Pedro, pelo amor de Deus, cara. Falei, amor, eu vou. Tô indo lá. Aí eu fui lá, falei... Amigo meu, Casimir, você conhece? Influenciador foda. Manda um vídeo, ele é muito teu fã. Moleque. E ele mandou esse vídeo aqui. Não conseguiu, tô nervoso. Fala, Cazé. Olha o homem aqui. Olha o homem aqui. Tamo junto, cara, valeu. Cara, moleque. Tipo assim, valeu, viu? Não precisa nem ser o metaforando pra saber que não foi um prazer. Moleque, eu juro por Deus, cara. Sério, era melhor ele não ter mandado nada. Fala, Cazé. Cara, Cazé, na garagem, essa diferença de expressões de certeza se tu... Não, tu vê que quando ele fala, eu dou meio, tipo, meio segundo pra saber. Pô, ele vai falar mais, não é possível. E ele não fala, eu falo, ah, então valeu. Legal. A galera, tipo, a galera acha que ele fica puto com esse hate todo. O cara mandou no chat do Gabigol um pavão purpurinado. Galera, escolhe uns adjetivos, né? Moleque, pavão é um bicho do caralho, tá? Eu viajei agora pra Natal, pra PIPA. A gente, só um porém, a gente tava na casa do Beltrão e começou esse papo do nada. O Big Pavo. Os moleque discutindo sobre pavão. Bom bicho. Agora, teve uma hora que o Big Pavo ficou me encarando ali que eu fiquei meio escaldado, tá? Ah, mesmo? Chegou perto de um? Não, cara, a parada é, no hotel que eu fiquei com a Luísa, na pousada que a gente ficou, mano, os pavões eram mais de 30 espalhados pela pousada. Então eles ficavam andando ali perto, tá ligado? Então, tipo, a gente tomava... O bonde chegou. O bonde chegou, a gente tomava café da manhã, os pavões ficavam ali perto, tá ligado? Aí teve uma hora que eu tava comendo, aí ele começou a vir na direção da minha mesa. Aí eu comecei... O Big Pavo, qual é o Big Pavo? Só que, tipo assim, a Luísa me filmou e eu tô falando isso. Qual é o Big Pavo? Sentado, né? Tipo, meio que já me... Tipo o Sérgio Marones já saindo, né? Do vídeo. Só que aí, o pavão não parou de andar, irmão. E eu comecei a andar e sair, tá ligado? Eu falei, irmão, ó, valeu. Eu falei, ó. Aí a moça me deu o Big Pavo. É uma luta pela morte. Aí a moça fez o quê? Ela me deu uma... Uma... Borrifador de água, tá ligado? Porque se você borrifar água no pavão, assim, ele se afasta. Bem louco. Aí eu joguei um jatinho de água no pavão e ele meteu o pé. Galinha RGB, galinha gamer. Pavão ou galinha gamer? Moleque, o Pogba deu o vazare, moleque. Simplesmente isso. Não tem como falar isso de outra maneira, tá ligado? Como é que pode, moleque? Tá aí na tela, ó. O Pogba teria deixado o grupo de WhatsApp dos jogadores do Monster United e não deve mais jogar pelo clube. O Pogba falou, galera, food base, peruvai de caminha. É legal trabalhar com vocês. Um abraço, sucesso nos próximos desafios e meteu o pé, pô. Moleque, sucesso nos próximos desafios. Pô, essa é uma das frases mais padrões do Brasil, pô. Esse comentário do Amaral é... Amaral, ai, ai, ui, é claro, porque se não tivesse saindo do grupo do Monster United, não ia conseguir entrar no forró. Meu Deus, cara. Cara, eu acho que existe o Amaral Bot, a gente não tá ligado. Papo reto. É o Cuca, pô. É simplesmente o Alex Steevon. O Ederson não tá lá? Ah, tá. Que saiu do galo e foi treinar a Salernitana. É literalmente o Cuca Beludo. Pô, caralho. Pô, tá vendo como é que foi? Cabelinho, eu já tirei uma foto com você em Porto Alegre. Um guerreiro do lado. Não, o guerreiro tinha tirado foto antes. É... Mas tirei foto contigo, Cabelinho, sou teu fã, de verdade. Isso não exclui o fato que a gente encontrou voz de galinha na Lapa, moleque. Que isso, teve isso? Teve isso. Que isso, cara? Cara, que a gente encontrou... Mas isso é verdade? A gente encontrou um chicken voice na Lapa, moleque. Que é verdade, cara. Pô, eu tô chorando. Velho, voz de galinha. Voz de galinha. Eu tenho fã. E o voz de galinha fez assim, ó. E ele cagou pra mim, moleque. Ele tava contando numa boate o Cabelinho. E aí aconteceu isso aí, ó. Não vou falar nada, mas aconteceu isso aí. Ó, amor, eu e você. Moleque, o jeito que ele fala chupa meu peru, moleque. Ele faz... Ele vem aqui, ó. Tá ligado? Ele tem uma pose de chupa meu peru. Aí, aqui já entra o tomar no cu você e ele. Já entra a carinha P da vida. Aí, dedo no meio. Carinha puta. Cocô e vômito. Berinjela. E aí o coração. Pô, muito forte. E começa... Muito forte. E começa a música, né? Só que aí, pô, a galera pode ter falado assim, caramba, pô, porque Cabelinho tá chupando. Pô, o Cabelinho perdeu ali, né? Aí que ele vem... Aí que ele vem com a explicação. Aí vem o pulo do gato. Com a voz Cabelinho. Estou explicando a Bruna aí, porque eu falei muito palavrão e eu não tô afim de perder o alcance aqui. E é, mas ele fez novos. E sabe como é que... Os caras desativam a porra toda. Então, tipo assim... Vou explicar. Eu tava na... Fazendo o meu show de boa. Entendeu? Aí foi esse menor spray boy me tacou gelo duas vezes. Um pegou no Yon, que é meu produtor. Outro quase que pegou em mim. Mas chegou ainda a pegar o... O primeiro que ele tacou. Chegou a pegar lá atrás também no meu operador de som. E ele começou a me xingar, mano. Me xingou de todas as formas. Até uma hora que ele falou que era um favelado. E sei o que, sei o que lá. Aí foi na hora, mano, que eu bolei e xinguei ele também, mano. Entendeu? Respondi ele à altura. Tá ligado? Foi isso que aconteceu. Eu saio de casa pra fazer o meu trabalho. E apenas isso. Não entro no caminho de ninguém também. Não quero que ninguém entre no meu. E é isso que aconteceu, troca. Valeu, desculpa os palavrão aí, mano. Tá desculpado. Entendeu? Tá perdoado. Tamo junto. Pô, mas a parte com os palavrões foi mais maneiro que essa. É, mano, tipo assim, o que a gente queria até mostrar... Eu ia falar pra você, Beltrão. Grava a tela, porque você vai querer esse vídeo. Porque, moleque, ele mete... Ele mete, tipo assim... O cara começou a me xingar, e você quer... E aí, cara? Foda-se! Eu xinguei mesmo! Foda-se! Moleque assim, cara. Pô, é absurdo. Discussão da contratação do Flamengo do Arrascaeta e o Cruzeiro tinha contratado o Rodriguinho, né? E aí o Sormani fala alguma coisa, tipo, de que a peça é muito cara, o Arrascaeta não vale tudo isso, que é como se o Arrascaeta fosse a picanha, enfim. Ele fala numa situação como essa, assim, tipo, comparando o Arrascaeta a uma carne. E a gente quer saber se essa comparação é justa. Ah, é. Lembrando que não é isso aí. Tá errado. 63 quilos de alcatra limpa. Limpinha. Limpinha. Eu vou te falar um negócio. Eu vou te falar um negócio. Hã? Se fosse há um tempo atrás, loucura completa. Mas, pô, velho, tu já viu o preço da carne. O preço da alcatra, meu camarada. Olha que 63 quilos de carne é carne pra caceta. Na época ele tentou desvalorizar, né? Mas, pô, tipo... Pô, quer um dado que vai... Que é loucura? Hã? O Arrascaeta tem 10 quilos a mais só, gente. Ele pesa 73 quilos. E tem osso no meio, tem cartilagem. Pô, então... Alcatra pura é muita carne, gente. Cara, pelo que eu tô vendo aqui... Hã? 70 reais. Aí só fazer a conta. Vezes 63. Então eu vou lá. Que aí você vai fazer, porque eu não tenho capacidade nenhuma de fazer isso. o meu telefone Motorola aqui, querido. 4.410 reais. Dá pra aceitar. Dá pra aceitar. Dá pra aceitar. Hoje dá pra aceitar. Dá pra aceitar. Não, brincadeira. É absurda, não tem como. Quer dizer, é loucura completa. Loucura completa. Não, é absurda, é absurda. É absurda mesmo? Eu voto no absurdo. Casimiro? Ah, vai no absurdo, vai. Contexto histórico. É uma comparação que é justa, mano. Eu acho que é. O bagulho é... É histórico, pô. Eu... Tá ligado? Se bem que eu tô indo pro lado do seu... Pô, mano, a gente aceitou isso, porque tinha que ter alguma comparação, tá ligado? Mas se você botar na ponta do lápis, não dá pra falar que o Maradona é o maior jogador da história, pô. Nunca. Mas não dá pra aceitar? Dá pra aceitar. Por isso tá aqui. Existe a comparação. Tá bom. Tô contigo, certeza. E é rico braço, né? É guest? Eu faço um apelo aqui. Eu faço um apelo aqui. Eu peço paz entre os bundudos. Por favor, parem de... Eu não sou a favor. Paz entre os bundas, né? Por favor, não briguem mais Gabigol e Hulk, tá? Só isso. O mundo pede, ó. Pera aí a ponta da paz. O mundo pede paz. Antes da gente ir embora, você vai falar pras pessoas que você comprou 10 pizzas doces aqui pra casa no sábado? Que isso? Eu não comprei 10. 7, sei lá. 6. Eu comprei 6 e vieram 8. E 2 ficaram com o policial. É, teve isso? Policial? Ah, cara. Aconteceu aí. É uma história longa que o Pig tomou um enquadro da polícia. Dessa vez o Pig não precisou ficar nu na Avenida Brasil, porque hoje eu acho que ele tinha tomado um enquadro da polícia. Ele teve que ficar nu. E hoje o aniversário dele, né? Não, eu vi 27. Eu vi 27. Eu vi 27. É, o Pig, pra quem não se lembra, ficou nu em live no dia do aniversário. Pôs fazer uma live alcoólica. Cada sub, um shot. E acabou que... Enfim, a bebida escalonou pra merda. E ele ficou pelado. E aí eu tinha dado a ideia pro Pig, e eu quero que vocês no chat aí falem no Twitter dele, encorajam ele a fazer isso. Minha ideia era o Pig começar a live de bermuda e camiseta, e a cada sub ele colocar uma peça de roupa, ao invés de tirar uma peça de roupa. Eu sou a favor também. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho